Esse é o nosso trabalho de iniciação científica do Colégio Marista Champagnat, apresentado pelos estudantes Arthur Schultz, Gabriel de França Rodrigues, Isabela Garcia Cortes Justi e Mikael Gabi Hope, sobre a musicoterapia no tratamento do Alzheimer. O problema central do nosso trabalho é entender como a musicoterapia pode beneficiar no tratamento do Alzheimer. A gente escolheu essa temática porque música é um tema abrangente, logo com o enfoque em terapia para o Alzheimer, musicoterapia. Seria um tema útil e importante para se pesquisar, porque pode trazer benefícios para a nossa sociedade. Como nosso objetivo geral, temos que identificar os benefícios da musicoterapia no tratamento do Alzheimer, mais especificamente investigando como a musicoterapia ajuda as pessoas com essa doença e descobrir as áreas que a música atua no cérebro pesquisando qual o papel da musicoterapia. Nós utilizamos o método de pesquisa exploratória com a finalidade de obter os resultados da problematização feita no trabalho, como a proposta de trabalho com uma abordagem realista, ou seja, que dê para implementar na sociedade atual, visando a melhoria de qualidade de vida dessas populações. Houve uma seleção e organização das fontes por meio de fichas de leitura e buscamos autores de livros para nos aprofundarmos mais na pesquisa. Também realizamos reuniões no aplicativo da Microsoft Teams e estudos bibliográficos de autores e artigos encontrados nos sites Google Books, Google Escolar e Google Acadêmico que abordassem o tema. Separamos dois artigos para essa pesquisa. Uma realizada por Mauro Muscati, onde ele fala sobre a ação da música no cérebro e a sua importância pessoal para cada indivíduo. Ele destaca o processamento musical envolvendo a sentaça musical, que no caso é o ritmo, estrutura e intencionalidade, e os componentes funcionales do próprio cérebro. Sendo assim o reconhecimento de alterações fisiológicas acompanhado do processamento musical, que pode se dar ao desenvolvimento de procedimentos para a intervenção musical adequada. Outro artigo, realizado por Mauro Anastácio, é sobre um tratamento para casais onde um dos indivíduos fosse portador da doença do Alzheimer. E ele proporcionou resultados satisfatórios. Anastácio resgatou canções mais significativas da história de vida do casal e gravou cantando músicas do repertório deles. Em seguida, propôs que ouvissem a gravação juntos. O tratamento com a musicoterapia trouxe momentos frasores do casal e, além de amenizar sintomas comportamentais, os companheiros adoecidos e possibilitaram o resgate da troca de lembranças pessoais. Como relatou uma das participantes da pesquisa, a musicoterapia trouxe prazer de se expressar sem ser julgado. É uma sensação de tranquilidade e de dar chance de relembrar o que se viveu. A musicoterapia, que, como diz o nome, consiste na terapia com a música, se provou muito efetiva e cada vez mais procurada pelos portadores do Alzheimer. E, como visto na pesquisa realizada pelo Anastácio, esse método teve um sucesso muito grande em resgatar as memórias dos pacientes que escutavam e cantavam as músicas junto com os cuidadores. E que, embora a demanda fosse um pouco alta pros cuidadores, realmente se mostrou bem efetivo. Isso só acontece porque a música trabalha, além das muitas partes do nosso cérebro, ela também trabalha o hipocampo e o córtex frontal inferior, que são áreas responsáveis pela memória, e é exatamente onde a doença afeta. Porém, um dos únicos problemas desse tratamento é que ele só funciona com casos iniciais de Alzheimer ou quando a doença ainda está moderada, de certa forma, no paciente. E, concluindo, atualmente a musicoterapia é um dos tratamentos alternativos mais procurados e desejados para tratar o Alzheimer. Por mais que seja só em casos não muito graves e estados iniciais da doença, ela é muito efetiva em recuperar as memórias dos pacientes e dos portadores da doença. E essas são todas as nossas referências usadas no trabalho. Muito obrigado pela atenção. Obrigado. Obrigado. Obrigado.